A Funarte Brasília recebe a partir de hoje duas exposições que foram selecionadas com o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2011. São elas Casa Mata de Laerte Ramos e Piratagem Federal de Crisna Passos. A repórter Priscila Machado está ao vivo no local e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A edição do prêmio é anual. Os vencedores podem expor as suas obras nos espaços culturais da Funarte, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e em Recife. A ideia é estimular a produção artística e também atrair e formar o público. Quem explica pra gente é Chico Chaves, diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte. Qual o apoio que esses artistas recebem? Olha, o artista que recebe o prêmio, porque são prêmios para a ocupação desses espaços da Funarte, ele recebe o prêmio para realizar sua obra. Então, não só a realização da obra, como a realização do catálogo, a difusão do trabalho e a abertura do espaço experimental, de experimentação de linguagem dentro desse espaço, desse universo da arte contemporânea. Isso pode também atrair mais público, formar um público interessado em cultura? É, eu acho que à medida que a gente consegue mostrar o trabalho através da mídia, das difusões via internet, da difusão também via contatos interpessoais, a gente consegue trazer essa discussão da arte contemporânea brasileira para o nosso dia a dia, porque são propostas diversas. Por exemplo, hoje nós temos aqui a exposição do Laerte Ramos, aqui nas Marquises, que é um espaço expositivo, veja que a arte contemporânea não ocupa só um espaço fechado, os jardins também estão disponíveis nesses editais e esse espaço fechado da Galeria Fagostrovia, onde está o Krishna Passos. Muito obrigada pela entrevista. E ao meu lado também está o artista Krishna Passos, autor do projeto Piratagem Federal, que nós vemos agora. Explica para a gente um pouquinho qual foi a ideia, a mensagem que você quer passar. Bem, o projeto Piratagem Federal é um projeto que trata de várias questões voltadas para a indústria fonográfica, para direitos autorais, para a forma de se produzir e de se consumir cultura, da forma como ela era feita há 10 anos atrás, como ela é feita hoje, fazendo apontamentos para como ela será feita futuramente. Então, esse projeto está aqui em uma galeria de arte, mas ele poderia estar em qualquer outro lugar, porque a galeria é um índice de algo que acontece em volta, que é uma inversão de papéis entre o Estado, que permite uma difusão deliberada de um produto que seria considerado supostamente legal, e isso é colocado na rua, dentro de um sistema que é ilegal, de mercado informal, que é a pirataria, é esse comércio que todos nós recorremos quando precisamos de algum software novo, ou um jogo, um filme que saiu e não quer pagar os preços normais. Então, esse material é produzido aqui e ele retorna para o meio popular, para esse mercado informal, que também é um mercado de trabalho que acontece em todos os cantos do Brasil, nas menores cidades que existem. Então, tem uma série de assuntos implícitos dentro desse projeto. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Lembrando que já estão abertas as inscrições para o próximo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea. As inscrições vão até o dia 20 de abril. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Obrigada.